Deixa eu botar pra gravar aqui, bora, classificação dos Estados Unidos agora, corrida do Texas, Austin, Circuit of the Americas, que eu não enxergo nada da câmera de dentro, essa aí a câmera de fora dá muita vantagem, não, é sem noção, sem noção, eu lembro que tu fez a pole de boaça na outra temporada, eu não lembro, e eu larguei de último se eu não me engano, foi o último. Foi um negócio assim, sinistro, eu vou com zero expectativas, pra essa corrida, nem adianta botar tantas voltas de combustível, que o pneu acaba antes. Quase botando pneu médio aqui, só pra treinar, antes de, antes da corrida. Olha, você já saiu ali. Aqui eu tô esperando alguém sair. Olha lá, bugadaço. Ai, ai, eu vou deixar tudo ligado essas porra. Aqui, começo aqui, que eu não enxergo porra nenhuma, não faço ideia de onde é que eu tô. Na subida aí, não vejo mais nada. Vai lá, pra passar. Ah, lembrei. Tô tomando pressão já do bot aqui. Não passa, vai. Ah, ele não passa, isso é muito chato. Eles têm que arrumar isso. O cara fica colado atrás de você, quando você deixa ele passar, ele não passa. Freio cedo. E eu, tarde. Nossa senhora. Essa pista aqui. E no Forza Motorsport, eu achava ela muito massa, porque eu saia cortando aquelas curvas tudo do S lá com os carros. Vamos lá, abrir a volta. E aí E aí Nossa, já errei tudo Nossa, cortei a pista Deixa ele passar O que mais fácil é eu seguir ele pra ver O que mais fácil é eu seguir? 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 Ok, só dois lats de arremaios agora Vamos lá. Vamos lá. Eita. Tô esperando aqui tu entrar. Já entrou de novo? É a primeira vez que eu tô entrando. Ué, né cara, você não quase bateu... Ah, você não tava tentando entrar no box, não? Eu quase bati na entrada, só que aí eu joguei pra fora. Aí eu fiz mais uma volta pra entrar. Ah, tá. É. Na outra temporada, ali na entrada, eu bati. Tô quase decorando. Decorando o que que eu tenho que fazer, porque não dá pra enxergar não. Tem que decorar mesmo. Aqui... Eu uso aquela assistência também, tá não? Qual assistência? Do... Dos pontilhadinhos na curva. Ah, tá. É, eu nunca uso. É ruim, mas tá bom. Acho que não dá pra fazer nem seis voltas não, só porque eu tô botando tanto combustível. Tô com medo da gente perder esse campeonato ainda, hein? Falta só três corridas pro final agora, depois dessa. Aí nós vamos pra AlphaTour. Vocês estão demitidos. Ah, que bom. O DRS estragou. Ah, que bom. Ah, que bom. Não importa o primeiro tempo. Você tá com a pole? Tô. Mentira. Caraca, eu tô em último. Quer dizer, penúltimo. O Mick Schumacher conseguiu ficar mais dentro que eu. Não sei por por um tempo. Não, eu vou ficar na pista não. Gastando em pneu não. Quando eu faço atrás de alguém, que tipo assim, o bot. Eu faço esse trecho aqui bem mais rápido que eles. Mas quando eu tô solto, sem ninguém, de referência, eu não consigo enxergar. Aí eu não consigo fazer. Eu faço bem devagar. Tentando me treinar aqui pra ter paciência e fazer direitinho. Certo essa asa aí, gente. Se não, não dá não. Cortei a pista legal agora. Tô nem aí. Ah, errei de novo essa curva, velho. Ceia é tarde. Tarde. Vai não arrumar a asa Não arruma não Quando é problema assim Não arruma não Baixei dois décimos Estou longe ainda Nossa, não consigo frear Tem que frear a linha reta 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 Tudo baixando o tempo ainda E eu fazendo pirueta na pista Rodei 30 segundos Tem que frear a linha reta 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 Tchau, tchau. Ué, você não conseguiu nem... Meu Deus... 20... Conseguiu o quê? Tá muito longe O Schumacher acabou de me passar Ele não tava à minha frente não Mas agora ele tá Não dá não, pô É muito difícil É, tá ligado Muito difícil Não dá pra enxergar Só pensa que... Olha, ele tomou 5 posições no grid Duro Polo do Dudu Virou... Virei o Pérez Virou sanduíche de... De Red Bull Um fez a polo e o outro ficou em último 4 segundos mais lento que tu 3 Nossa Mas quando chega na corrida Eu não vou ficar tão ruim Porque lá eu tenho a referência É, da galera Eu consigo andar melhor Mas bora lá Bora pra corrida Então... E aí